E tem o Flamengo na final da Taça Rio, 2x0 o Megão, mas era pra ser mais, hein? Então assiste esse vídeo completo aí, vou estar fazendo um pós-jogo pra nação Ombro Negra. Se inscreve no canal, meu parceiro, amassa esse botão vermelho aqui embaixo. Estamos quase chegando à marca de 500 mil inscritos, assim que a gente atingir a marca, vai ter um sorteio de um manto sagrado aqui no canal Megão Melhor. Então amassa esse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino da notificação, sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado, amassa o like, meta de likes, 10 mil likes e vamos pra cima dele. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, vou comentar aí no jogo, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Flamengo, o Landim, é o clube do povo, é o clube da massa, que implorava pra assistir essa partida. Muitos pagaram pra ver o jogo, vários. Outros não tinham condições de pagar e outros nem internet sequer tinham pra acessar a partida. E aos 45 minutos do segundo tempo, a plataforma lá do tal Maicujo, não sei, não tem nem que falar direito isso, me dá xabu e ninguém consegue assistir a partida. Uma travação danada. Teve que liberar o Senado da Fla TV. Só que, presidente, já tinha que ter liberado, presidente. O Flamengo é o clube do povo, é o clube da massa. Ah, porque tem que pagar 10 reais pra receita? Porque isso, porque aquilo, presidente, se o Flamengo tem uma receita gorda, tem uma cota gorda de televisão no Campeonato Brasileiro, presidente, é por conta da sua massa, do seu povo, que te dá audiência durante a transmissão, que compra em peso o pay per view. É por causa da torcida. Então, nada mais justo do que premiar a torcida que bateu de frente e derrubou, mesmo que parcialmente, o gigante Rede Globo, a gigante Rede Globo, essa graça de assistir esse time maravilhoso que é o time do Flamengo. Cara, e eu sabia, eu já tinha falado aqui pra vocês, gente, essa plataforma não vai aguentar. Isso aí não é o YouTube. Isso aí não é o Google. Uma coisa é você streamar uma partida com milhares, milhões de acessos no YouTube, na plataforma da Google. Pra quem não sabe, Google e YouTube é a mesma coisa. Uma coisa é a Google. Outra coisa é esse tal de My Cujo aí, que eu não sei nem o que que é, cara. Certeza que esse aplicativo jamais recebeu tantos acessos simultâneos, né? Em forma massiva assim, jamais, cara. Eu sabia que isso aí ia dar Xabu. Mas que bom que corrigiu essa situação, né? Conseguiram passar a transmissão na Fato TV. Mexeu com maestria na Rousjou. Boa transmissão novamente. Imagem limpa. Foi sensacional. Uma pena, né? É que apenas 47% das residências no Brasil têm acesso à internet. Isso que é realmente uma pena. Cara, o amigo me mandou isso aqui e retrata bem o que o Flamengo quis fazer. Presta atenção. O Flamengo encomendou 500 salgadinhos na sexta pra entregar no domingo com a tia da lanchonete da esquina que tá com forno quebrado. Foi isso que o Flamengo quis fazer, botando o jogo numa plataforma dessa aí, meu amigo. Complicado, né? Informação importante aqui. As pessoas que pagaram o valor de 10 reais no cartão de crédito, o valor vai ser estornado. Ninguém vai sair no prejuízo. O Flamengo vai estar estornando o valor pra essas pessoas. Até porque o jogo passou gratuitamente depois na Fla TV. E uma boa notícia é que a Fla TV conseguiu recuperar alguns inscritos. Na hora que eu vi, a Fla TV já tinha recuperado cerca de 60 mil inscritos. Não sei como é que ficou até o final da transmissão. Mas, boa notícia, né? E que a gente continue recuperando. Eu não me desinscrevi em nenhum momento. Me revoltei sim contra a diretoria. Mas, gente, uma coisa é a instituição. E a Fla TV, ela é um ativo do clube. Ela é a instituição Flamengo. Os dirigentes, gente, o Landinho, o BAP, ele não tem nada a ver com a Fla TV. Um dia o BAP vai passar, o Landinho vai passar, Gustavo Oliveira, toda essa galera da diretoria do Flamengo. Um dia, eu não estou dizendo que eles vão embora agora nessa eleição. Um dia eles vão sair do Flamengo e o Flamengo vai ficar, gente. Até o Zico passou, gente. Por mais que a gente fique revoltado com os dirigentes, a gente não pode descontar, pelo menos na minha opinião, na Fla TV. Claro, quer se desinscrever? Se desinscreve. É seu direito como cidadão brasileiro. Você é livre de expressão. Liberdade de expressão. Mas eu não me desistirei porque eu acho que ali é a instituição Flamengo. Não tem nada a ver com dirigentes, mas enfim, vamos estar comentando aí sobre a partida, gente. O jogo começou, né? Voltar redonda, deu uns sustinhos ali no início do jogo. Achei que ia ameaçar mais um Flamengo. Mas aí bateu 15 minutos do primeiro tempo. O Flamengo começou a amassar o volta redonda e ficou aquele mesmo jogo, né? Flamengo em boa vista. Ataque contra a defesa. Pressão total do Flamengo. Gabigol deu um passe aí pro Bruno Henrique no primeiro gol. O Bruno Henrique foi lá. Chapulhetou a bola pro canto. E só não fez mais gol. O Flamengo só não fez mais gol no primeiro tempo. Porque o Gabigol tava errando uma pução de passe ali no terço final do campo. Flamengo ainda teve um gol perdido ali, né? Parece que o goleiro... Também o goleiro do volta redonda tava fogo, hein? Mas acho que ele deu mole naquela oportunidade ali. O Gerson, cara, pra mim foi o melhor jogador do primeiro tempo do Flamengo. Ele marca, ele controla o jogo, ele protege, ele passa, ele ataca. Meu irmão, é nível Europa o Gerson, cara. O Gerson, ele faz tudo. Ele ataca, ele defende, ele dá paz e faz tudo mesmo. Ele desarma, faz tudo dentro de campo. E teve também o lance do Bruno Henrique, né? Que o bandeirinha do impedimento não tava impedido. Mas enfim, seguiu o barco. Começou o segundo tempo. Mesmo o roteiro da partida. Flamengo amassando a equipe do volta redonda. Engurralando o volta redonda contra o seu próprio campo. Meu amigo, esse goleiro do volta redonda, hein? Vou te contar, hein? O cara, meu irmão, que isso, rapaz? Tomou um Gatorade, tomou um Red Bull ali. O cara tava pegando tudo, né? Teve oportunidade do Gabigol, do Bruno Henrique, do Michael. E a bola não entrava de jeito nenhum. O cara tava agarrando todas as bolas. O roteiro se repetindo. Mas não teve jeito, né? Mais uma vez, passe do Gabigol. Gol do Bruno Henrique. Porque, cara, é uma coisa impressionante. Essa dupla, Gabigol e Bruno Henrique. O que eles se entendem, né? O Gabigol nem olha pra tocar pro Bruno Henrique. E o Bruno Henrique nem olha pra tocar pro Gabigol, né? O entrosamento ali é tamanho. Que eles se entendem ali, meu irmão. Vai, vai. Desde a época do Santos, né? Não ator que os dois jogaram no Santos. Teve também a questão do Michael. Teve uma bola chapada. Passou triscando na trave. A Rascaeta tentou repetir o gol de bicicleta, né? Que ele fez na partida contra o Ceará. Infelizmente, aí mexeu até falando. Porra, rapaz. Isso aí foi o vento. Por isso que ele não conseguiu encaixar, né? O pé dele na bola ali. Seria mais um golaço. Show de gols desperdiçados. Eu sei, é claro, o Olheiro tava defendendo tudo. Mas acho que teve umas oportunidades ali que os atacantes e os meio-campistas do Flamengo vacilaram. Dava pra ter finalizado melhor. Mas, cara, esse time do Flamengo, cara. Às vezes eu tenho a percepção, cara. Eu quero aproveitar tanto esse momento. Fico tão triste da gente viver um momento em que a torcida não pode ir no estádio. Porque, cara, esse que eu vi, tá, gente? Não tô comparando com o time do Zico. Mas que eu vi jogar disparadamente esse time do Flamengo é o melhor, cara. Não tem comparação, velho. Eu fico com medo de um dia esse time acabar e eu nunca ver um time do Flamengo jogar tanto quanto esse time joga. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse rolando o Campeonato Brasileiro, a gente era líder e com alguns pontos de diferença. Não tem nenhum outro time no Brasil que joga futebol parecido com o time do Flamengo. Isso não é soberba, não, meu amigo. Isso é certeza, né? É algo realmente, assim, muito absurdo. Então, gente, a gente tem que aproveitar esse momento. A gente tem que curtir esse time, né? O presidente da CBF já decretou aí que, meu irmão, já tá definido. Eles não pensam em adiamento. O Campeonato Brasileiro deve estar começando, sim, aí pro próximo dia 8 de agosto, dia 9, dia 8. E é isso aí, meu irmão. Agora vamos pra cima do Fluminense, né? O Fluminense empatou com o Botafogo. A vantagem de empate era do Fluminense por ter feito a melhor campanha do Grupo B de Série B. Brincadeiras à parte. Então, Flamengo e Fluminense. Flamengo vencendo a equipe do Fluminense. Flamengo se saga do campeão carioca. Fluminense vencendo, ainda vai ter duas partidas pra definir o campeão carioca. Vai lembrar que agora tem o sorteio do mando de campo. Não sei quando que vai acontecer. Se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã. Só sei que esse sorteio vai definir a questão da transmissão do jogo. Se o sorteio for do Flamengo, vamos ver o que a diretoria vai planejar aí. Se vai transmitir na FATV, se vai cobrar de novo, se vai arrumar outra plataforma. A gente não sabe o que a diretoria está planejando aí ainda. E também, se o mando for do Fluminense, existe a possibilidade da Rede Globo estar transmitindo o jogo. Porque o mando sendo do Fluminense, a Globo tem direito de transmitir porque o Fluminense vendeu seus direitos de transmissão para a Rede Globo. E tem uma limina aí que está obrigando, uma limina que a FEG conseguiu na Justiça, que está obrigando a Rede Globo transmitir os jogos dos clubes que ela tinha contrato antes de rescindir. O que será que vai acontecer nesse sorteio aí? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, nação, esse foi o vídeo pós-jogo. Por gentileza, se inscreve no canal, amassa esse botão vermelho aqui embaixo. Estamos quase batendo a meta aí, 500 mil inscritos. E, pô, me segue no Instagram, gente, mengão.omelhor. Pô, tem aí quase 500 mil inscritos no meu canal, cara. Eu quero saber quem são vocês, qual é o nome de vocês, qual é o rosto de vocês. Então me segue lá, vamos bater um papo no Instagram, mengão.omelhor. Vai seguir? Tranquilidade? Então, tamo junto, meu parceiro. Saudações rubro-negras.